Prazer! Quem é? Eu sou mais um corno comunista, não é? Como vai, meu caro eleitor? Graças a Deus, graças a Deus, quem é? Muito prazer! Prazer é meu! O Ditávio Oliveira Getom. Não esqueça, na próxima eleição, votar no Getom, não é? É importante isso. É meu irmão, é meu irmão. Irmão, por parte de mãe do vizinho. O meu irmão é um homem que fez grandes, grandes, grandes histórias maravilhosas. Como você tem, como você tem, deu prazer? Os projetos, fantásticas, emendas parlamentares, fantásticas. E quais os projetos que o senhor fez? Ah, do aposentado. Do quê? Mas qual é que é? A aposentadoria no Brasil, cara, nós entendemos que ela tinha na década de 80. Nós, 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 nós enfrentamos na aposição e ditamos como aposentadoria. Aí, meu irmão, então, entregou ao povo de bandeja um presente maravilhoso e aí colocou com a aposentadoria... O cara, ele fala, eu não entendo. O senhor quer explicar, por exemplo? Eu explico... Eu não entendo o que o senhor me fala. Eu explico exatamente o que ele disse. Porque, na minha cabeça, abunda projeto. Eu tenho um projeto, por exemplo, que diz, a respeito à autoridade com potentes, que as pessoas que o público indique em desigência e mais que está para dar ali é sete. Pois é, linda. Que para o governo possa a gente parar de agilização. Coisa de... Você lembra? Lembra que eu falei que era aqueleiro? Nós colocamos para o processo, não vai cuidar para o nosso trabalho. Sim. Você está me achando, né? Pois é, mas a tratada tem alegria, desde logo. Com objetivação, deixe com patapada, ele tem isso. Você está fazendo graça e o país, ó, está indo para o abismo. Não cai isso. Pode estar na beirinha do abismo, mas não cai nunca, né, mano? Não cai. E você acha que não cai? Não cai porque tem um projeto. Eu vou contratar uma construtora para cobrir o abismo. Naturalmente, levando uma comissãozinha, assim, de 20% ou 30%. Porque não é possível a gente viver com 220 mil reais por mês. Que maravilha, mas que coisa cega. Não me emociono, não me emociono, não me emociono, não me emociono. Bela família, hein? Mas eu já estou tendente de que disse, Fábio. Eu tenho que ter esse de que disse, Fábio. Porque aí o problema dos hospitais, hein? O que é que tem nos hospitais? Como o que é que tem? Tem gente que está morrendo na porta do hospital por falta de atendimento. Mas tem lugar melhor para pobre morrer do que na frente do hospital? Já morre ele mesmo, faz atorce e tal, quer dizer, coisa linda. Eu tenho um adendo, tenho um adendo sobre isso. Todos serão obrigados a morrer na porta do cemitério. Para evitar despesas de transporte de... Deputado, deputado, lá vem a escória. Fala, miserável. Deputado, nós somos do Movimentos dos Sem Terras. Nós viemos aqui pedir ajuda. Nós não aguentamos mais viver à beira das estradas, dormindo ao relento. Vocês estão dormindo ao relento? Estamos. Debaixo de solo e de chuva? Estamos. Temos que tomar providência. Vamos tomar providência. Vamos tomar providência. O senhor vai fazer casas para os pobres? Vamos vender barraca de campo, rapaz, faturado. Não, 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 não.